Vamos lá, cheiros, para ajudar na minha própria edição que eu mesmo faço, obrigado pelo companheiro de vocês, começando mais esse simulado que termina a turma 2, inicia a turma 3, eu não vou falar tudo de novo porque eu não tô afim, beleza, vamos logo então para a primeira questão, trabalhar aí, vai, um minuto e meio para realizar, vambora, quebra aí, para dentro, acho que eu sei da sua frente, é bom também, peraí, vamos lá, saindo da sua frente, primeira questão, vai! E aí 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 Próxima questão, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão. No pique. Agora eu quero que você pare um pouquinho e preste atenção no que eu vou te falar. Essa questão número 3, tá? Essa questão número 3 é aquela questão que eu quero resolver com vocês. Fez a primeira questão, fez a segunda questão. Primeira questão eu te dei um minuto e meio para fazer. Segunda questão eu te dei um minuto. Agora eu quero as suas primeiras impressões nessas duas questões. Deu tempo de fazer? Deu tempo de você fazer com consciência, tranquilo? Porque se deu, eu vou começar a diminuir, beleza? Eu vou começar a diminuir o seu tempo, tá legal? Aí agradecendo a presença da Aline que já tá aí. Um beijo, querido. Eu também tô com saudades de você. Tá legal? E vamos lá. Júlio, a internet tá ruim não, cara. Eu tava parado mesmo, né? Esperando o pessoal fazer a questão. Então vamos lá. Vamos para essa questão número 3. A questão 3 é a questão do passo a passo com vocês. Eu vou te ensinar a fazer a questão. Você pega uma questão dessa e olha. Ah, aliás, antes de eu olhar pra questão, deixa eu fazer uma coisinha que eu sempre esqueço já. Aliás, o dia que eu não esquecer de fazer isso é porque não fui eu que tô dando aula. Sinceramente, toda vez que eu começo a minha aula eu esqueço de botar a minha caneta digitalizadora. para funcionar, né? Então vamos lá. Clássico meu. Agora sim. Vamos lá, então, olhando para a questão de número 3. Você olha pra uma questão dessa. Uma organização não governamental requereu a expedição de certidão negativa de tributos estaduais para defesa do direito próprio da entidade. A certidão foi negada por ato abusivo da autoridade estadual motivando a ONG a ingressar em juízo para obter um referido documento. Diante disso, a associação poderá propor para defesa do seu direito. Essa questão foi a questão que eu peguei que é uma questão minha também, tá legal? Que eu tirei como base de uma outra prova de concurso público. Eu já usei ela no simulado da degrau cultural. Beleza? Mas eu trouxe a questão pra cá porque ela nos ensina muita coisa, tá? Como é que é o passo a passo dessa questão? Primeira coisa. Ele vira em você... Uma questão de concurso, ele começa a te dar várias informações. Todas essas informações deverão ser grifadas com você no momento da prova. Então, o ideal é que você passe por uma questão de prova e passe uma vez só por ela. Você não precisa passar várias vezes por essa questão. Essa é a nossa ideia. Tranquilo que você não precisa passar várias vezes pela mesma questão. Vamos lá. Fazendo da nossa maneira precisa. Uma organização não governamental. Quando você leu isso aqui, a primeira coisa que você deveria ter feito, claro, se você estivesse com material impresso e você não está, é meter logo. Isso aqui é uma ONG. Beleza? Uma organização não governamental. Tranquilo? Requeria expedição de certidão. Vamos lá. O que ela quer? Ela quer uma certidão negativa de tributos estaduais para defesa de direito próprio. Outra informação importante. Porque, assim, numa questão de prova, ele vai querer saber quem está pedindo o quê para quem e o que isso vai gerar caso não seja respeitado. Isso quando a questão for de remédios constitucionais, que é o caso aqui. Então, uma organização não governamental reencarna o ativo de tributos estaduais para defesa de direito próprio. Bacana. A certidão foi negada. Então, está aqui o que aconteceu. O resultado. A negativa da certidão. Bacana. Por ato abusivo da autoridade estadual. Ótimo. A questão já te disse que o ato é abusivo. Não vai precisar correr atrás para verificar se aquele ato é abusivo ou não. Acredita na questão. Cuidado com uma coisa. Existe um mal de que muitos alunos sofrem chamado síndrome da pegadinha. Síndrome da pegadinha é o seguinte, meu amigo. Você. Você acha que de tão certo o negócio está errado. Tá legal? Você vai lá. Antônio, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, é possível sim. Tá certo. Vambora. A vida que segue. Se você estudou, o pressuposto do estudo e o pressuposto de quem estudou é que as questões sejam fáceis mesmo. Tá? Vamos lá, então. A certidão foi negada por ato abusivo da autoridade estadual motivando a ONG a ingressar em juízo para o referimento do documento. E antes disso, a associação poderá propor para defesa de seu direito. Bom, e aí, cara, o mínimo que você precisa saber sobre remédios constitucionais é o seguinte. Olha, qual é o remédio constitucional cabível para essa ou para aquela situação? Beleza? Então, você sabe, quando o direito de locomoção é violado, o habeas corpus é o remédio constitucional. Quando o direito de informação é violado, o habeas data é o remédio constitucional. Quando o direito violado é o direito líquido e certo, o remédio é mandado de segurança. Ah, pessoal, mas isso aí eu já sabia. Bacana. Tudo bem. Agora, guarda a informação. O grande barato dessa questão, que é o que pega alguns candidatos pelo pé, é saber se direito de certidão ela é, afinal, quando a certidão é negada, ela tem como remédio constitucional para sanar essa violação, esse ato abusivo, o habeas data ou mandado de segurança. É a grande dúvida de muitos candidatos. Bom, essa dúvida morre hoje. Por quê? O habeas data é remédio constitucional, sim, beleza? Capaz de garantir o direito de acesso à informação negada. A informação foi negada. Vamos ver, exatamente o que aconteceu aqui. a informação foi negada. É a habeas data. Gabarito, letra B de bola. Não. Não é gabarito, letra B de bola. Aliás, para essa questão eu espero sinceramente que você tenha marcado o gabarito. Cadê o bicho? Aqui. Gabarito, letra C de casa. Beleza? Mandaram de segurança individual. Não foi mesmo, peraí. Tudo bem. Não é a habeas data porque o direito aqui não é o de informação. Mas na certidão não tem informação? Pergunta que você está fazendo desse lado e eu já estou adivinhando. Sim, de fato, a certidão, beleza? A certidão, ela tem uma série de informações. Beleza? Beleza. Ok. Porém, quando se busca uma certidão, você não busca as informações. Você busca a certidão. A certidão representa o direito e não aquilo que está escrito nela. Entende a sensibilidade da coisa? E nós temos que determinado órgão peça a você o atestado de óbito de alguém. Sei lá, teu tio morreu, eu preciso do atestado de óbito para a concessão de um determinado benefício. Beleza. Para que serve um atestado de óbito? Porra, Maurício, para dizer que o cara morreu. Não. Para dizer que o cara morreu tem a vizinha, para dizer que o cara morreu tem o livro de registro do cemitério, foto do enterro, selfie com o difunto. Entende tudo. Você não precisa de uma certidão para informar que alguém morreu. Aquela certidão é o documento que, como o próprio nome já determina, certifica que houve um óbito. O dia do óbito, quem faleceu e por aí vai. Então, não se busca a informação porque a informação você podia buscar em qualquer lugar. Beleza? Você está buscando a certidão. A certidão é o seu direito. Digo mais. É direito e é direito líquido e certo. Porra, eu resolvi falar desse bagulho aí. Claro que você ouviu falar disso aí. Porque mandado de segurança no artigo 5º e 6º do 69 da Constituição Federal é justamente ele que protege, tutela e garante o direito líquido e certo. Pega a sua Constituição que com certeza está aí do seu lado. Artigo 5º e 6º do 69 e vai estar escrito conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data. Beleza? Está ali em diante. Não me interessa muito agora. Vamos lá. Mandado de segurança protege direito líquido e certo. Maurício, outro problema. Estou aqui indo para lá e para cá. Beleza? Estou indo para lá e para cá e eu não vejo, eu não consigo entender esse tal de direito líquido e certo. Explica. Explico. Se eu estivesse com uma live sem tempo, com pouco tempo de falar, eu ia falar direito líquido e certo é o direito inequívoco. É o direito que não se precisa fazer provas. É o direito comprovado de plano. É o direito comprovado de pronto. É o direito comprovado do ato. Esse é o direito líquido e certo. Tá, Maurício. O direito do ponto. O direito do caralho. Não entendi. Tá, vamos lá então. Por que que se fala que o direito é líquido? Ah, ele... Oi, Júlio. Tudo bem? É líquido porque ele apresenta liquidez. Beleza? O que que significa apresentar liquidez? Tem valor certo. Tipo, salário líquido e salário bruto. Sabe o que é salário? Aquilo que tu não vê já uns duas, três vezes. Pois é. O que acontece então? Maldita bananinha. O que acontece então? Quando você tem um salário, com qual dinheiro você conta para pagar as suas contas? Eu conto com um salário líquido, né, Maurício? Por que que não com um salário bruto? Ah, porque o bruto tem descontos. Claro. Então o líquido é aquilo que pode ser executado. Se um dia eu quiser pegar todo o seu dinheiro, eu não vou em cima do salário bruto, porque o salário bruto não é só seu dinheiro. Beleza? É dinheiro seu e dinheiro também de tributos e afins. Tá legal? Se eu quiser tirar só o seu dinheiro, eu vou no salário líquido, que é quanto vem para a sua mão, efetivamente. Repara que eu tô dando o exemplo do salário e o salário... E o direito é líquido? Não porque o salário escorre pelos seus dedos no terceiro dia, não. Beleza? Vamos no segundo. Eu tô falando que ele é direito líquido porque ele apresenta liquidez, valor certo. Quer ver? Você é concurseiro, né? Tá fazendo um concurso público aí para o público civil, tribunal de justiça e parará, parará. Não é isso? Beleza. Bom, o que acontece? Você tem direito a uma vaga. Não tem direito. É seu direito. Claro que é desde que você passe dentro do número de vagas que o concurso público determinou. Tem direito. E é direito líquido porque ele apresenta liquidez. Qual é o valor do seu direito? Uma vaga. Sacou? Então, esse é o direito líquido. Bom, explicar que o direito é líquido é a parte mais complicadinha. Porque explicar que ele é certo é a parte, obviamente, mais fácil. O direito é certo porque ele não tem dúvidas. Tá descrito na lei. Se o direito tá escrito na lei, você tem dúvida que ele existe? Porra, não tá na lei? Então, pronto. Direito líquido certo é o direito descrito em lei, dele é descrito em lei que apresenta valor correto. Mandado de segurança. Ele protege direito líquido e certo. Amém. Beleza. Então, consegui entender. Oremos. Agora, então, a parada. Maurício, ele protege qualquer direito líquido e certo? Tá. Maurício, ele tem direito líquido e certo... O que eu perguntei? Falei aqui olhar o chat falando com o que a Hortense tá falando. Ah, sim, claro. Depois eu vejo esse negócio dos likes. Peraí. Então, lá. O mandado de segurança, ele protege direito líquido e certo. Maurício, qualquer direito líquido e certo? Não. Tem dois direitos do rol dos direitos líquidos e certos que o mandado de segurança não abraça. É até por isso que ele é chamado de remédio constitucional de exceção. Pois é. Remédio constitucional de exceção. Porque ele vai abraçar todo o direito líquido e certo. Desde que o direito líquido e certo não seja o direito de locomoção e não seja o direito de informação. Então, é que ele fala conserenciar o mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo. Não ampararam por habeas corpus e não ampararam por habeas data. Não ampararam por habeas corpus e não ampararam por habeas data. Por quê? Se for para amparar por habeas corpus e habeas data, porra, eu uso habeas corpus ou habeas data. Não uso o mandado de segurança. Tá bem? Por isso que não remédio de exceção. Eu vou usar a quanto? A quanto não der HC, quanto não der HD? E no COB-HC não é? Não, porque não é locomoção. E no COB-HD também não? Não, porque não é informação. Então, é tipo o mandado de segurança mesmo. Beleza? Que é uma espécie de remédio que serve para tudo. Menos para doença desde direito de locomoção violado e direito de informação violado. Que fique bem registrado isso aqui. Tudo bem? Só um parênteses aí. O Júlio está me formando muito bem informado que eu tenho 54 assistindo e 34 likes. Quem são os 20 malandros que estão aqui e não deram like no negócio do vídeo? Dá like nesse vídeo. Aproveita que você está aqui no meu canal. Já se inscreva nele. Beleza? Já dê like em todos os outros vídeos. Gostando ou não, não interessa. Gostando ou não, dá like na porra. Beleza? Vamos lá então. A Mônica subiu? Não, a Mônica está aí. A Mônica foi a primeira a chegar hoje, Júlio. Tadinha. Ela faltou tudo, mas hoje ela foi a primeira a chegar. Vamos lá. Falando então, voltando para a questão, a certidão foi negada. Então, o direito de certidão, quando uma certidão é negada, é direito líquido certo, não é direito de informação. E se é direito líquido certo, não é amparado por HC, não é amparado por HD, o remédio constitucional é o mandado de segurança. Até aí, tudo bem. Tudo bem porque você, quando fez a questão, aliás, eu quero que vocês me digam quando vocês errarem, tá? Beleza? Eu quero que vocês me digam quando vocês errarem, por favor. Tá, vamos lá. Quem errou a questão, quem estava com uma dúvida um pouco mais fina da coisa, estava entre... Não vai embora não, a questão fica, por favor. Estava entre mandado de segurança coletivo e mandado de segurança individual. O puto ou não, o professor Gui falou assim, ONG, direito, ONG, tutela direito da coletividade? Porra, óbvio, mandado de segurança coletivo, artigo 5º da Constituição, deixa eu apagar isso aqui. Ah, mole isso aí, cara, já batei, é artigo 5º, inciso 70. Então, até concordo com você que mandado de segurança é artigo 5º, inciso 70. Mandado de segurança coletivo, é claro. Eu só não posso dizer que esse é o gabarito da nossa questão. Por quê? Primeira coisa, e aí o que é mais simples de você perceber. mandado de segurança coletiva é impetrado no partido político, partido político, sindicato, entidade de classe e associação. Beleza? E aqui é uma organização não governamental. Ah, mas não é a mesma coisa, não, não, a mesma coisa é suvaca e axila. Beleza? Aqui a gente está falando que não é partido político, não é sindicato, não é entidade de classe, ou seja, não é OB, CRM, Crefito, nada disso. Beleza? E não é uma associação. Está legal? Muito embora, aqui embaixo ele fala assim, a associação poderá propor para a defesa de seu direito. Beleza? Ainda assim, está legal? A organização não governamental, ela não é, não é literalmente uma associação. Ela pode ser no seu gênio, mas ela não é, não está escrito para você que é uma associação. Quando você olha para uma questão que é literal, tem que ficar mais ligado. Tá? Beleza? Mandado de segurança coletiva, então é apertado o partido político, valendo lembrar que esse partido político tem representação do Congresso Nacional, ou seja, um deputado ou um senador eleito, beleza? E tem que entrar em favor de direito partidário, direitos que sejam pertinentes à coletividade daquele partido político. Bacana? Quando a gente fala de mandado de segurança individual, mandado de segurança individual, ele protege o direito líquido e certo não amparado por HC e HD. repara. Repara agora na questão seguinte, ele fala uma organização não governamental requeriu a expedição do serviço negativo de tributos estaduais de direito próprio. Era isso aqui, era essa expressão que acabava com qualquer tipo de dúvida. Se é direito próprio, não é direito da coletividade e é direito líquido e certo, o mandado de segurança só pode ser o individual. O que eu queria te mostrar fazendo essa questão com você é o caminho do que você deve seguir. Porque não basta somente você ler a questão. Ah, eu li. Li. E aí eu pensei, não, calma. Vamos começar a entender o que a questão quer. As migalhas que João e Maria jogaram no caminho para você ir catando e chegar em casa. É isso que a gente quer na questão. Sacou? Beleza? Deixa eu ver aqui no chat. Loguei em duas contas diferentes só para dar like. Nicolau é Nicolau mesmo. O resto é embalagem. Beleza? Você pode disponibilizar essas questões depois. Mas eu vou disponibilizar as questões depois, Renata. Fique tranquilo. Mandado de segurança coletivo só pode ser feito pelo Ministério Público? Não. Claro que não. Claro que não. Está aqui. Partido político, sindicato, entidade de classe e associação. Tá? A melhor era se a HD pode ir para a ONG. Bom, o HD pode. Aliás, quem perguntou a Heloize? Foi a Heloize, né? Aliás, aliás, Heloize, o mandado de segurança, ele é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Basta que o seu direito líquido e certo seja violado. Está tudo bem. Beleza? Está legal? E a Heloize perguntando se alguém sabe. Oi, Heloize. É, deixa que eu respondo. Vamos lá. Tem a associação na pergunta. Isso me confundiu. É, Amanda? Pois é. Ficou disso aqui agora pouco antes de você falar. Né? Mas ainda assim, né? Ainda, ainda, beleza. Vamos lá. Digamos que fosse uma associação. Beleza? Vamos botar assim, Amanda. Uma associação, né? Ok. Ainda assim, a questão, que é só, vou dar uma limpada aqui para você. Ela fala que ela está buscando o direito próprio. Para ser mandado de segurança coletivo, teria que ser direito da coletividade. Se ela está buscando o direito próprio, é mandado de segurança individual. Sacou, Amanda? Belezinha, belezinha? Amanda, aliás, que eu fiquei sabendo, já se inscreveu para a turma 3, né, Amanda? É isso aí. Estou ciente. Julho também já está inscrito. Beleza? E assim vai. Tá? Beleza? Mas MP pode propor, Amanda? Pode propor também, Marcelo. Pode propor também, Marcelo. Tá legal? Foi o Marcelo que perguntou? Cadê? Sumiu. Acho que foi. Foi, Marcelo. Isso aí, Marcelão. Pode também, tá? Prefiro pensar que apertou errado. Quem apertou errado, gente? O que foi? Quem apertou o que errado? Hum... Mentira. Tem um dislike aí? Quem é o xílio? Quem é o dislike? Caça ele, gente, esse dislike maldito aí. Beleza? Abesdata é para a pessoa física ou jurídica. O abesdata, tanto faz. Beleza? Se for uma informação, se for um direito de informação negado à pessoa jurídica, é claro que não ela, para o seu representante, poderá requerer também o abesdata. Não tem problema. Legal? Mas tem para que a abesdata é a relativa pró-pessoa do impetrante. Então é claro que a pessoa jurídica, se for o caso da pessoa jurídica, deverá entrar. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, então. Amanda, entendeu? Ficou com uma dúvida para trás aí? Porque no chat às vezes passa. Deixa eu ver. A Júlia já falou que teve um dislike, mas a gente já resolveu o dislike, aquele cara que não vai passar na prova porque o dedo vai cair e aí não tem como segurar a caneta, aí não tem como fazer prova. Beleza? Tá legal? Vamos lá. O que eu roubo, professor? Roubo não. Roubo é roubar e não matar. Tá, vamos lá, então. Continuaram a fazer as questões. Eu vou te dar mais um minuto. Agora eu vou dar um minuto só. Vamos ver como é que você fica com um minutinho para fazer a questão, tá? Beleza? Anota o gabarito aí da sua 1 e da 2, tá? 3 eu já dei. Vamos lá. Aliás, me digam, por favor, se vocês estão gostando desse método, porque eu queria fazer um simulado diferente com vocês. um simulado que saísse do normal, né? Porque eu não ia ficar aqui uma hora cruzada. Vai, gente, faz. Dormindo aqui. Era melhor eu passar, ter uma maneira de te, de você falar comigo durante a aula. Beleza? E você falar comigo durante a aula é justamente você ter uma questão onde eu posso te ensinar o passo a passo e fazer. Tá legal? Gente, foca em mim, esquece demais assuntos e me adora importância. Vamos para a questão 4. Vai, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Porque não pula, não. Obrigado. 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 Próxima questão. Agora é a questão do número 7. É outra questão que eu quero fazer com você o tal do passo a passo. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Questão 7. A respeito da organização política administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens que se seguem. Bom, questãozinha... Ah, sim, claro, antes de mais nada, o Marcelo me fez uma pergunta. Eu vi foi 8h37, mais ou menos. Deixa eu achar aqui a pergunta do cara. Marcelo, aqui. A respeito da outra questão, né? E se a organização tivesse entrado com algo em favor de uma comunidade? Por exemplo, nesse caso, seria mandado de segurança coletivo? Bom, se o direito fosse da coletividade que ele representa e se fosse o direito líquido e certo, sim. Mas vale lembrar, Marcelo, que a associação para entrar com mandado de segurança coletivo precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Essa condição não pode ser perdida, tudo bem? Fique esperto aí, tá? E essa aí também é interessante falar isso, né? É uma característica das minhas lives. São absolutamente interativas. O chat está aberto na minha frente para justamente não perder nenhuma pergunta sua. O Júlio deu uma dica muito legal. Cara, faz a pergunta aí, né? Faz a pergunta em letra maiúscula sempre, porque facilita para eu achar. O Júlio perdeu a 4 e a 5. Ó, é isso. Júlio, eu vou te chamar a atenção na frente de todo mundo, porque é para isso que serve o simulado. E você, meu amigo. Então, amigo, a gente pode jogar na fogueira. Por que o Júlio perdeu a questão 4 e 5? Possivelmente, né? Possivelmente foi naquela hora que está vendo o like, o dislike, o like, o dislike. Beleza? E por aí vai. Se pelo que eu conheço o Júlio, foi isso. E nessa de ver, ele não veio ficar pesquisando lá em cima, ele perdeu a questão. Como era um minuto e meio, um minuto para cada questão, um abraço, já era, perdeu. Bom, e aí, Maurício, isso só está acontecendo porque estamos numa aula virtual e o nosso simulado é virtual. Não é isso? Não. Infelizmente, não. O Júlio me deu um excelente... Eu pensei que foi combinado, mas não foi, né? O Júlio me deu um excelente exemplo do que acontece com você numa prova de concurso público. Você está fazendo a prova e aí alguém abre um pacote de fofura. Como se não passasse aquele cheiro de chulé vindo no teu nariz, ainda para completar, tem um barulho do biscoito. Cara, é isso aqui, ó. Estava fazendo prova. O cara abre um pacote, faz o que... Pum, pum, acabou. Foi embora a questão. Foi pro cacete. Beleza? É um cachorro que late lá fora. É um carro que dá uma freada. Estava fazendo a prova na Suan. É um tiroteio que começa no complexo alemão. Tudo isso vai te distrair na hora da prova. Só que essas distrações, elas não podem te afetar. Lembra aqueles filmes antigamente, na década de 90? Muitos eram nascer aqui? Tipo, o grande dragão branco, aquela porra. O cara estava paradinho, viu o maluco, metia a porrada com o pedaço de pau. Pau! O maluco estava quietinho, tipo assim. Não é o Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Né? Dá para fazer aquela parazinha, fazer assim, ó. O maluco, pau! E ele assim, hum... O maluco vinha, blau! Tipo, nada dele. É assim que você tem que fazer prova. Tipo, o grande dragão branco. Você tem que se incorporar aí o Jean-Claude Van Damme. Estão metendo a porrada em você, não interessa o que está acontecendo. Foco na prova. Sem tirar o olho. Vambora. Ah, caiu a lapiseira do cara, não vou pegar porque eu sou bonzinho. Esquece! Caiu a lapiseira dele, não caiu a tua. Deixa ele pegar. Ele se vira, tem duas mãos, chegou ali sozinho, é adulto. Vambora. Ah, mas eu não vou ser legal? Não. No dia da prova, não. Você vai manter o teu foco. Pegou aquilo ali. Só esse movimento de pegar a caneta e pegar o cara e pegar... Já era. Perdeu a questão. Então, nada disso na hora da prova, tá? Beleza? Júlio falou que a internet parou. A sua internet está ruim, né? Mas, enfim. Se não foi por isso... Então, Júlio, desculpa, mas por outros motivos sempre acontece. Acho que o exemplo é bastante interessante. Vamos para a resolução da questão de número 7, então. A respeito da organização política administrativa. E aqui começa, na hora que você está fazendo a sua prova, escorrer a sua... Ah, eu estou aqui a questão. Peraí, 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 peraí. Peraí. Faz comigo não. Aqui. E aqui, nesse momento, quando você lê organização política administrativa, é onde a sua primeira lágrima cai dos seus olhos. Você fala organização política administrativa, eu não sei. Às vezes cai uma lágrima do tamanho do teu baço ali. Está legal? Vamos lá. E aí, então... Já vou explicar, Anny. O Anny, aguenta só um dia. Eu já volto aí, tá? Beleza? E aí, então... Olhou a organização e falou... Pô, a parte do lado da boa, né? Já era. Não decorei do artigo 21, 24. Nunca parei para decorar. Quem foi uma aluna aqui no SEM, já turma 1 e 2. Organização política administrativa é um tema que eu coloco em todas as turmas. Mas vai ter na turma 3. Vai ter na turma 3. Tá? Porque cai muito em prova. Cai. Polícia civil e TJ? Vai cair. Vai cair uma questão de organização política administrativa. O grande barato é que nas minhas aulas eu consigo te elucidar a organização política administrativa através das questões. E como se não bastasse, agora teremos lives também teóricas na turma 3. Então vai ser... Vai ser moleza. Bom, vamos lá. A respeito da organização política administrativa, julgue os itens. E aí vamos ver o que a questão está trazendo para você. Em se tratando de matéria para a qual se preveja competência legislativa... Ó, ó, ó. E ainda fala, né? Competência legislativa concorrente. Que questão boa. Que questão amável. Que questão gentil. Ela está dizendo para você o que ela quer. Ela está falando da competência legislativa concorrente. Famoso artigo 24 de nossa Constituição Federal. Porra, mole. Autoriza os Estados a exercerem a competência legislativa plena. Nossa. Está aí? A competência legislativa plena para atenderem as suas peculiaridades. Se não existir lei federal sobre normas gerais. Bom, vamos lá. A boa nova dessa questão 24 é que ela não perguntou para você nenhum dos incisos. Essa questão número 7 que eu trouxe para vocês, que eu fiz, ela é uma questão que aborda o que a maioria das questões aborda. Que é justamente o artigo 24 e seus parágrafos da Constituição Federal. Beleza? Ou seja, o gabarito dessa questão. Cadê? Ah, não, não. O gabarito dessa questão. Ela é correta. Está legal? Beleza? Ela é correta. Ela está correta. Essa questão número 7. Em função do artigo 24, parágrafo 1º. Então está aqui. Para você. Artigo 24, parágrafo 1º. A questão está correta. Ok. Mas vamos ver por que a questão está correta. Repara. Por onde que você começa por uma questão de organização do Estado? Primeira coisa que você deve fazer é olhar. Se a questão está falando de competência... Vou botar mais para cá. Espera aí. Estou com o meu celular aqui em pé. Estou me atrapalhando. Tá? Volta. Não, não. Volta tudo, não. Aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, uma questão dessa, é ver se ele está falando da competência. Se a competência é executiva ou se a competência é legislativa. Tudo bem? Se a competência é executiva ou se a competência é legislativa. Por que que você tem de ver isso? Por quê? Se a questão falar de competência legislativa, só pode ser artigo 22 e artigo 24. Se a questão falar de competência de natureza executiva ou administrativa, 21, a competência é exclusiva e 23, competência comum. Então, esse é o principal, é por aí que você começa a destrinchar uma questão de organização, qualquer que seja. Se, então, o Estado estiver fazendo alguma coisa, promovendo uma ação, a competência é de cunha executiva ou administrativa. Então, só pode ser artigo 21 ou 23. Tudo bem? Agora, se a questão está falando de uma competência legislativa, de legislar, só pode ser a competência privativa do 22 ou a competência legislativa concorrente do artigo 24. Então, a primeira coisa que você tem nessa assertiva, quando ele fala, olha, em tratamento de matéria para a qual se preveja a competência legislativa concorrente, quando a Sebrasp se der ao trabalho que eu tive de falar que é competência legislativa concorrente, eu não estou falando que isso é uma fórmula, não, mas a possibilidade do que ela vai falar dali em diante estar certo é enorme, porque, se não, a primeira pegadinha seria falar aqui, ó, competência legislativa, sei lá, exclusiva, e exclusiva é a do artigo 21, portanto, não pode ser competência legislativa, só pode ser competência executiva, entendeu? Primeira coisa é isso, falou de criar lei, ou é a competência privativa do 22 ou é a competência concorrente do artigo 24. Não está criando lei, está executando, fazendo alguma coisa, competência exclusiva do 21 e competência comum do 23. É uma dica aí, não conta para ninguém não, beleza? O que acontece? Quando você está no artigo 21, pega o teu artigo 21 aí, pega a tua Constituição aí, pega aí, vamos lá. Pegou? Quando você está de posto no artigo 21, beleza? Quando você está de posto no artigo 21, você vai perceber que tudo que está escrito ali não pode ser delegado. Teremos professores de língua portuguesa na turma 3, e ele fatalmente vai falar assim, quem delega, delega alguma coisa a alguém, porque toda hora você fala essa porcaria. Beleza, pois é, se fosse para a União delegar, delegaria para os outros entes da organização política administrativa. Delegaria para o Estado, município e Distrito Federal. Só que o artigo 21, que é de natureza executiva, como acabei de te dizer, ele é indelegável. Porra, mole. Trânsito de tropas estrangeiras. Trânsito de tropas estrangeiras. Está falando de criar lei? Não, Maurício, não está criando lei, não. Se não está criando lei, não pode ser nem o 22, 24. Trânsito de tropas estrangeiras. O governador, imagina o Wilson Wilson podendo falar sobre isso. O Dória? Não. Então, sem a competência executiva e administrativa. E você percebe que é indelegável, mole, competência exclusiva do 21. Porém, se você está percebendo que os Estados também podem exercer aquela atividade, assim como a União, porque na competência comum do 23, você tem a presença da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Significa dizer que aquilo que está escrito no artigo 23 não vai ser uma puta competência de ordem nacional, caralho, porque todo mundo pode exercer. Sacou? Agora, se a competência é legislativa, é outra que você tem que observar. Porque se você está vendo que o Estado pode legislar sobre aquele assunto, o Distrito Federal e a União, vai a competência concorrente. Competência concorrente não é competência divergente, não. Divergente é assim, concorrente é assim, sacou? Concorrente concorre, corre junto. Tipo, sei lá, Renata e Andressa são concorrentes e não são adversárias de concurso público. Estão correndo para o mesmo lugar. As duas podem fazer a mesma coisa. Na competência concorrente, no artigo 24, você tem que saber, porque vai cair na prova da polícia e do TJ, pelo menos. Você tem que saber os parágrafos do artigo 24. Beleza? Então, já anota aí. Eu tenho que saber, tenho que decorar os parágrafos do artigo 24. Ah, mas é muita coisa. Se você está achando muita coisa, é porque você está confundindo parágrafo com inciso espírito de luz. Parágrafo são aquelas cobrinhas, assim, ó. Comparar. Porra, não me irrita. Parágrafo é aquela cobrinha, assim, aquele negocinhozinho. Inciso em algarismo romano. Um, dois, vocês me irritam com muita facilidade. Beleza? Tranquilo? Então, fique esperto, tá? Escreva, me irrite. Beleza? Tem até bonequinho, meu, tu não me irrite. Beleza? Ok. Então, voltando para a questão, ela é bem simples. Ela fala, se tratando de matéria para a qual se prevê já a competência legislativa concorrente, a Constituição Federal autoriza os Estados a exercer a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades, se não existir lei federal sobre as normas gerais. Claro, né? Porque se a competência concorrente, estou dizendo que a União, Estado e Distrito Federal poderão fazer o quê? Legislar sobre o mesmo tema. Se não tiver uma lei federal sobre aquele tema, e a competência concorrente, o Estado, então, pode legislar sim, de maneira plena. Ele legisla e fala, não, depois tu legisla, tu legisla aí. Não tem problema. Tá legal? Eu estou legislando porque eu estou precisando desse negócio. Está no artigo 24. Inclusive, inclusive, ó, inclusive, os governadores e prefeitos só estão podendo ainda manter o fechamento de comércio, né? Ou em alguns estados, até municípios, fazendo lockdown em função da Covid-19, porque o STF... Deixa eu ver qual é o inciso. Porque o STF determinou, beleza? Que governadores e prefeitos têm sim, reafirmou, aliás, aquilo que descreve pra gente o artigo 24... Cadê o bicho? Aqui, 24, inciso 12, né? Previdência, poderão... Então, vamos lá. Compete a União, Estado e DF, diz o artigo 24. Legislar concorrentemente sobre, inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde. Bom, então, está dizendo, 24, que os governadores de Estado, beleza? Os governadores de Estado têm a competência, os Estados, melhor dizendo, têm a competência para legislar sobre proteção à saúde. Está aí, então, o STF falando por quê que os governadores e os prefeitos podem manter sim lockdown, fechar, da maneira que eles acharem melhor. E aí, o Bolsonaro fica puto? Fica puto. O problema é dele. Está no artigo 24, inciso 12. Tudo bem? Então, essa questão aí estava correta, está legal? Em função do artigo 24, parágrafo 1º de nossa Constituição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat e ver se tem perguntas. Beleza? O Júlio perguntou se alguém está sem áudio. Não, Júlio. Júlio, acorde o segundo hamster aí para ele correr, a internet funcionar. Vamos lá. Beleza? Esses mapas parecem lenda. Aí, Júlio, estou lá para o mental que não aparece. É uma questão que a gente sabe... Ih, olha lá. Eu estou me ouvindo a mim mesmo próprio agora. Vamos lá. É uma questão que exige saber bem a literalidade da lei. Ô, Rafa, até realmente você precisa saber a literalidade da lei, mas nem tanto. Dá para saber com essas dicas que eu acabei de dar. É com o tempo, sacou? Está legal? Beleza. O STF atuando como intérprete da Constituição, mas nem precisava. Aliás, Júlio, o STF atuando como intérprete da Constituição está justamente fazendo o seu papel. Porque ele é o único e legítimo intérprete da Constituição. O nosso oráculo, né? O nosso oráculo da Constituição Federal é o STF. E, realmente, como você disse, nem precisava. Está escrito no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Deixa eu catar aqui e ver se tem alguma outra dúvida. Acho que não. Estão votando em mim. Para que você votou em mim, Andressa? Tudo menos eu aceito. Eu recebo. Aqui falam de fofura, cheetos, doritos e fandangos. O que é bom vai ficar melhor? Vai sim, se Deus quiser. Aqui, a Heloísa. Perdi a questão 4 porque não anotei as informações importantes da questão. Quando passou para as iniciativas, não lembrava os detalhes. Pois é. Pois é. Mas, assim, tudo bem. Vamos dar um desconto, Anny, que você está fazendo uma prova virtual. Então, você não teve como voltar lá. Mas, na prova física, você tem como voltar. Então, pelo menos, você identifica a necessidade de observar as palavras-chave. Isso é de extrema importância. Vamos lá, então, a questão número 8, que é a última questão. Ela é a última questão do nosso querido simulado. Vamos lá? Faça a questão um minuto. Valendo. Só, sem querer descomodar, já descomodando, essa questão aí, a letra E, que eu peguei numa prova da Polícia Rodoviária Federal, do simulado que eu fiz da Polícia Rodoviária Federal. Só a letra E. Faça. Vambem. Caso alguém não consiga ler, aqui está escrito, ó. Em caso de guerra declarada, na forma descrita no texto constitucional, tá? Em caso de guerra declarada. Vambem. Se alguém não conseguir, é isso aí. Vambem. 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 TEMPO! O Raul perguntou... Vamos lá, gente. Acabou o tempo de fazer a questão de número 8. Bom, uma vez feita essa questão aí, vamos partir então direto logo para as nossas correções. Mas eu preciso tirar aqui a questão para você não malandramente continuar fazendo. Agora eu sou o fiscal tomando a tua prova. Aí vamos lá, eu preciso da opinião de vocês. É claro que eu estou fazendo aqui um test drive com vocês desse modelo de fazer simulado. Para mim é um modelo interessante porque você para para fazer o simulado. Eu imagino na turma 3 que nós vamos fazer um simulado ao final de direito administrativo, de português e de direito constitucional. Vai ficar bem legal. Porque aí vai ser quase metade da prova que você vai fazer. Aí você vai parar comigo e vai fazer a prova. Alguns alunos estranharam porque eu não mandei o material e nem ia mandar. Porque as questões não eram para ser feitas antes. Mas é feito comigo no tempo determinado. Depois eu vou mandar no grupo, na lista de transmissão dos inscritos do simulado, esse material em PDF para vocês com o gabarito no final. Tá? 1A, 2B, 3C e por aí vai. Tudo bem? O artigo eu já dei. Então eu não preciso colocar de novo lá. Tá bom? Então para quem está aí na dúvida, vai ser feito dessa forma. Tá? Vamos então para a nossa correção do nosso simulado. Começando aí pela primeira questão. Para quem então nunca esteve em uma correção minha, em uma turma minha, o ideal é que você possa sempre, antes de eu corrigir a questão, para chegar na questão, você me fala, olha, a questão 1 eu marquei 2, o C, a 2 eu marquei 3, enfim, vai dizendo o que você marcou para eu poder já ficar de olho aqui e já conseguir entender. Tá legal? Bom, e aí a Emanuele marcou na 1 letra E, eu estava na 2, era claro, o gabarito da primeira questão foi letra B de bola, né? E aí se você começar a errar muito a questão, relaxa. As minhas questões são assim mesmo, tá? Eu faço para você errar, tá? O Vinícius marcou a D e falou assim, porra, não é D, não, meu irmão. Não, né? Vamos lá então, vamos andar a ver. Fiquei na dúvida entre A e a E, então também não está muito bem parada não, Parti, porque é a letra B, vamos ver. Letra A. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo seu proporcional. Até aí tudo bem. Sendo a posse de seus membros ocorrendo no dia 2 de fevereiro, mesmo dia e mês, no início da legislatura. Por que que está errada essa questão? Vamos lá. O artigo 57, parágrafo 4º, vai nos mostrar o erro. Mas antes de mais nada, já falo para você. Não é no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro começa, de fato, a sessão anual, a sessão legislativa. Beleza? A chamada... Bom, a sessão legislativa é o período anual de sessões. Beleza? Legislatura é o período de 4 anos. Tudo bem? Então, a sessão legislativa começa realmente dia 2 de fevereiro. Está legal? Só que a posse dos membros da Câmara dos Deputados e Senado Federal é no dia 1º, não é no dia 2. Beleza? Então, os caras tomam posse dia 1º, de fevereiro, e dia 2 começam os trabalhos legislativos. Só toma cuidado para você não confundir com a posse para o Executivo, que é 1º de janeiro. Tudo bem? Beleza? Então, é aí que estava errado a questão. A letra C. Daqui a pouco eu chego na letra B. Letra C. O Distrito Federal, dada sua condição especial, elegerá dois senadores com o mesmo número de suplentes. Não. Tanto o Distrito Federal, ele é um ente da organização política ou administrativa, meio que anômalo, sacou? Tipo aquele o que é o que é. O que é o que é? Tem governador e não é Estado. Tem lei orgânica e não é município. Mas adivinha? É o Distrito Federal. O esquisitão da família, o Velha Negra. Tá legal? Ele tem uma condição especial? Até tem. Mas é a grande condição especial do Distrito Federal. Ele tem competência legislativa, tanto de Estado quanto de município. Ele é um híbrido. Ele é um total flex. Ele é bicombustível. Beleza? Então, ele não vai eleger dois senadores com o mesmo número de suplentes. Ele vai eleger normalmente três senadores com dois suplentes. Como fala a própria Constituição Federal. Isso é o artigo 46, parágrafo 1º e 3º. Tudo bem? Beleza? O Júlio falou uma coisa certa aqui. Galera, quando for dúvida, manda em caixa alta. Faz isso. Gritando mesmo. Não tem gritando nada. Então, manda em caixa alta, tá tudo certo, né? A Ana botou 1B, 2C. Vamos ver, então. Continuando a correção. Letra D. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada cara e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Bom, o artigo 47, maioria dos votos, presente em maioria relativa dos seus membros. E aí, é uma palavrinha que tá errada. O artigo 47 da Constituição Federal diz, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada cara e suas comissões serão tomadas pela maioria dos votos, presente em maioria absoluta de seus membros e não a presença da maioria relativa. Valendo lembrar aí, já te dando um bisu sobre isso, né? Câmara dos Deputados, são 513 deputados federais. Senado, 81 senadores. Tudo bem? Maurício, como é que eu calculo, como é que eu chego ao número da maioria absoluta? Mole. Mole? E não é isso que você tá pensando. Se você tá pensando que é 50% mais 1, tá errado. É, eu sei o que você tava pensando. Tá errado. Não é isso. Mas, maioria absoluta, aqui, é o primeiro número inteiro depois da metade. Primeiro número inteiro depois da metade. Então, se você tem na Câmara dos Deputados, você tá escrevendo aí pequenininho aqui, 513 deputados federais. Se você tem 513 deputados federais, a metade disso aqui é 256 e meio. Eu até concordo que tem muito deputado federal que não vale nada, mas não tem nenhum que não vale, que vale a metade apenas. Que vale a meio. Então, é o primeiro número inteiro depois da metade. A metade é 256 e meio. O primeiro número inteiro é 257. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. É 257. Esse aqui, então, é o primeiro número inteiro da metade. Quando a gente olha para o Senado Federal, quando a gente olha para o Senado Federal, fica mais simples, quer ver? Mais simples não, mentira, não é uma coisa, né? Tão simples quanto. Aqui no Senado você tem 81 senadores. Qual é a metade? 40,5. Primeiro número inteiro, 41. Então, esse é o número da maioria absoluta do Senado Federal. Então, a título de curiosidade, eu te digo. Você tem Senado Federal, maioria absoluta, 41 membros. Câmara dos Deputados, maioria absoluta, 257 membros. Tudo bem? Até aí eu acho que não tem grandes problemas. Vou botar esse ladrinho aqui para facilitar o expediente. Bom, e aí o que eu estou te falando é o seguinte. O artigo 47 diz que para iniciar a sessão legislativa, para começar os trabalhos legislativos, eu preciso presente a maioria absoluta. Então, tem que ter pelo menos 256 cabeças lá na Câmara dos Deputados e 41 senadores no Senado. Beleza? Uma vez iniciando os trabalhos legislativos, ou seja, atingindo o número mínimo, e é a maioria absoluta, a maioria simples consegue votar a respeito de um projeto. Então, imaginemos, o exemplo que eu sempre dou, imaginemos que em determinado dia, 300 deputados federais foram trabalhar. 300 deputados federais foram trabalhar. Bom, atingimos um número de 257 para começar a sessão? A atingimos. Beleza? Então, vai ter sessão? Vai. A dali em diante é 50% mais um para decidir se um projeto de lei será aprovado ou não. É claro. E isso eu estou falando genericamente, tá? Porque se for uma lei complementar, de acordo com o artigo 69, eu também preciso de uma lei absoluta para aprovar. Se for uma emenda constitucional, eu preciso de três quintos dos votos em duas sessões na Câmara, em duas sessões no Senado. Tudo bem? Beleza? O Júlio falou... O quê? Ah, sim, o Júlio. Eu ouvi que o Júlio falou é mafrodita, buba. E eu vi, gente, quem é mafrodita, buba? Você está falando do Distrito Federal. Buba, para quem não sabe, era namorada de João Bento. João Bento, para quem não sabe, filho de José Inocencio. José Inocencio, para quem não sabe, é aquele que plantou o seu coração no pé do Jequitibarrei na novela Renascer. Ele que amassava os grãos de cacau com Gilpará e Gilparazinho. Aquele da óticas do povo, morô? Pois é. Esse é o mesmo hora. Eu vou continuar falando aquilo que é importante. A letra é que causa um grande alvoroço na maioria dos candidatos. Vamos lá, então. A letra é, eu não estaria certo também caso a legislativa... Ficou puto, Marcelo. Não, Marcelo, não quebra tudo na sua casa. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Quer ver? Deixa eu apagar aqui esse negócio aqui. Parabá, parabá, parabá. Deixa eu ver todo mundo na minha frente. Ótimo. Voltando para cá. Vindo para lá. Repara. No que cerca, dizia a questão, a organização dos poderes, as zonas dos poderes e poderes determina a correta. Segundo texto. Segundo texto constitucional. Quando eu falo o segundo texto, Marcelão, eu estou querendo saber o que está escrito no bagulho. Beleza? O que está escrito lá. Segundo texto constitucional. O poder legislativo é exercido pelos deputados federais e senadores. Não. Beleza? O segundo a Constituição Federal não é nem pelos deputados federais e nem pelos senadores. Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Eu até concordo com você que quem trabalha na Câmara dos Deputados são os deputados federais e quem trabalha no Senado são os senadores. Mas eu, Maurício, fiz a maldade, beleza? A perversidade de pedir o texto da Constituição. Então, Marcelo, se eu pedir o texto, eu queria saber o que estava escrito na Constituição e não qualquer outra coisa. Foi, irmão? Tranquilo até aqui? Beleza? Beleza? Então tá. É isso. Bom. Ah, então o gabarito da questão ficou a letra B. E aí eu já expliquei. Não, não expliquei não. Eu vou explicar agora. O Senado Federal compôs representantes dos estados. Tem tudo bem. Check para a questão. Beleza? Hum... Não. Dois estados. Eleitos pelo sistema majoritário. Sim. Deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional. E senadores pelo sistema majoritário. Sendo o cargo de senador único do Poder Legislativo. Legislativo. Porque se for executivo, tem vários. Todos. Eleitos por esse processo. Tendo ainda a renovação do cargo feita em eleição de 4 em 4 anos. Por que muita gente não marcou a letra B? Porque sabia que o mandato do senador é de 8 anos e ficou bolado quando viu que eu disse que a renovação era de 4 em 4. Existei eleição para senador de 4 em 4. A diferença é que o senador que entrou nas últimas eleições não vai sair na próxima. É por isso que o artigo 40 e alguma coisa que eu lembro agora qual é acho que o artigo 47 não sei 6 6 parágrafo segundo também. O artigo 46 parágrafo segundo diz que a renovação será de 4 em 4 anos. Tudo bem? Beleza? variando de 1 para 2 terços de 1 para 2 terços você viu comigo que tem 3 senadores 3 senadores em cada em cada por Distrito Federal pelo Distrito Federal e pelos Estados não é isso? Então variando de 1 terço para 2 terços a cada 8 anos a cada ciclo de 8 anos você pode renovar toda a representatividade do Senado Federal daquele Estado. Sacou? Beleza? Beleza então. O Carlos Alexandre já deu um bisu. Entendeu Marcelo? Marcelão me dá um alô meu irmão vê se você me diz se você entendeu por favor. Beleza? Vamos lá então. Continuando. Estamos só na questão 1. Vamos está aí o artigo vamos para a questão de número 2. A 2 vocês não me disseram o que você marcaram. Marcaram sim. Elisabeth marcou C Andressa C geral marcou C bom segundo texto eu adoro cara vou te falar eu adoro as minhas questões vou te falar que tem uma coisa que eu gosto só as minhas questões por quê? Porque vocês erram a questão e quando vocês erram meu coração sorri porque eu sei que você erra aqui e você não vai errar lá aí eu não vou fazer essa turma 3 não não vai ter nenhuma novidade toma desviado beleza? Vamos lá essa é uma daquelas questões e quando o cara prova a gente chora aí Senado está errado por que que está errado? Olha que lindo olha que olha que garboso beleza? Se liga no que eu vou te contar deixa eu ver se eu botei aqui um espacinho para explicar ou se eu botei botei um espacinho para te explicar vamos lá se liga segundo texto constitucional olha aí Marcelão de novo estou pedindo o texto segundo texto constitucional uma vez admitida a acusação contra o presidente da república por dois terços da câmara dos deputados e aí isso aqui foi um engodo que eu joguei para você uma isca que eu joguei para você porque eu lembro que eu expliquei e você estudou e todo o professor de curso o professor fala gente cuidado é a câmara dos deputados que por dois terços dos seus membros admite a acusação contra o presidente da república que está até aqui você meio que identificou e falou porra show sendo ele julgado por crime comum perante o STF outra informação correta e você lembrou porra maneiro crime comum o STF crime de responsabilidade do senado porra é nóis né se de certo e aí eu fiquei no finalzinho falando que ficará então suspenso de suas atividades por até 180 dias e aí eu digo que quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar ai que bom que isso é meu Deus que frio que me dá o encontro desse olhar do seu olhar chorando beleza por que que ela está errada olha só o que que acontece quer ver vou te explicar vamos lá saindo daqui indo para uma tela totalmente preta e aí eu te explico vem o negócio isso de fato de fato realmente é por dois terços da câmara dos deputados que se admite a acusação contra o presidente da república tá certo beleza de fato se o crime for comum o julgamento é no S isso já deu em outra aula minha esse negócio aqui do presidente da república de fato se o crime for comum o julgamento é no STF até aí nós estamos nos acertando no argumento se o crime for de responsabilidade quem julga é o senado tudo bem então pessoal então não sabe o que acontece acontece isso aqui vou te explicar existem alguns momentos tá primeiro momento é esse aqui admissibilidade admissibilidade do processo contra o presidente segundo momento aí que tá a barada bom eu vou usar o que eu botei aqui foi crime comum não foi? então chega lá as portas do STF as portas do STF então tá aqui aquela mocinha sentadinha lá sentadinha lá na rua do STF chegaram as portas do STF chegou aqui as portas do STF chegou a minha mão um café essa noite eu vou dormir igual um bebê vamos lá chega as portas do STF o processo o processo tá aqui o processo foi admitido a acusação contra o presidente chega as portas do STF o processo querendo entrar beleza? beleza e aí o STF vai admitir ou não esse processo vai o STF então usando toda a minha minha capacidade de desenhar vai o STF então ver se vai abrir essa porta ou não se o STF admite o processo contra o presidente e o procedimento é o mesmo senado admitido o processo contra o presidente seja na câmara ou no senado é ao pulo do gato pula gato é a partir desse momento aqui que o presidente fica afastado por 180 dias na questão o que que eu falei pra você que o processo entra no STF né porque foi se tá tendo julgamento no STF é porque o processo entrou e eu disse que era a partir do julgamento que ele ficava afastado 180 dias não espírito deluxe não é a partir do julgamento é a partir da admissibilidade no processo pelo STF pelo senado fala que você não gostou da questão fala olha olha nos meus olhos Marcelo e não diz é isso aí beleza bom então a Júlia marcou errado todo mundo marcou certo a gente que acertou acertei a dois pelo menos a um errei feio tudo bem inveja queria um café é Luiz tá aqui saúde café esse feito por Manuela beleza pra quem não sabe Manuela é a minha minha contratada aqui do Centro de Excelência Maurício Soares é minha contra-regra e minha gerente para assuntos aleatórios assim como Derico ela no programa do Jô Soares vamos lá então continuando hoje eu tomei saudoso de programas antigos percebeu a questão 4 e a questão 3 a questão 3 eu já expliquei espírito vamos pra 4 questãozinha que dá pra você perceber pelos nomezinhos que ela é minha né o que que fala essa questãozinha então a noite de ontem em operação da comunidade do Concurseiro Cansado ou seja comunidade que muitos aqui moram Hermes e Renato extraídos diretamente da MTV perceberam que Roberto Messiano vulga o bolsinho beleza filmava atentamente toda a operação então Hermes e Renato policiais beleza né estavam em uma operação e o cara tava lá o bolsinho tava dando a filmada Hermes que morava na referida que morara na referida comunidade e sabemos da fama de bolsinho né que não era uma fama muito boa ali na barra lá perto da barra resolve então juntamente com seu companheiro levar Messiano porque o nome dele era Roberto Messiano levar Messiano para dentro de sua casa para verificar a prática da mercância de drogas na incursão encontraram material para venda de drogas além de substâncias entorpecentes prendendo Roberto em flagrante delito levando-se em consideração a jurisprudência moderna e todo o restante narrado determine a assertiva a assertiva a assertiva a assertiva correta e aí o que que você marcou nessa questão de número 4 né marcaram letra E letra E eu espero que você tenha acertado o gabarito na questão letra E de escola e aí então aí eu isso foi essa e me deu um nó hein beleza Marcela falou pegadinha aí mas pegadinha sinistra Marcela Marcela tu tava tu tava na minha turma acho que pelo nomezinho não dá pra ver tu tava na minha turma doido Marcelo acho que não ah todo mundo botou letra E qual a questão foi fácil vamos lá o que que fala a jurisprudência do E é claro que essa questão aborda a inviolabilidade da casa no artigo 5 de siso 11 de nossa Constituição determina que a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial daí então a nossa querida Constituição Federal falando a respeito da inviolabilidade da casa tudo bem tranquilo sem maiores problemas bom o fato é ainda que se possa entrar na casa ou melhor ainda que não se possa entrar na casa existem 4 hipóteses de exceção olha isso quais são as 4 hipóteses de exceção flagrante delito desastre para prestar socorro ou ainda por determinação judicial mas aí então é só durante o dia e aí os policiais verificaram o seguinte olha tem um cara filmando a operação o bagulho é o que o STF decidiu isso está na letra E não poder ingressar na casa e consequentemente efetuar a prisão ainda que ocorra o processo já que ele foi preso e processado deverá bolsinho ser solto em função da entrada não admitida em lei e nem da jurisprudência brasileira o que o STF está admitindo agora se o policial isso é que era a palavra da polícia civil se o policial identificar entender ele na sua convicção na sua técnica perícia e acurácia entender que ali há a prática de um crime por tudo que ele está vendo está ocorrendo a prática de um crime portanto um flagrante relito pode ele entrar a qualquer hora do dia ou da noite na sua casa então se o policial está passando aqui e ferram a minha casa beleza eu estou ensaiando uma peça de teatro com a minha filha ela começa a gritar socorro socorro para de me bater o cara vai entrar beleza vai arrombar o portão e falar cadê cadê quem está pega parado polícia enfim é a convicção dele como ele vai estar errado pode ser que ele responda administrativamente criminalmente civilmente mas ainda assim ele pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite bastando que a sua convicção seja formada o problema todo é que não houve convicção dos policiais de Hermes e Renato se não pelo próprio achismo de Hermes acho que foi o Hermes né beleza que é só bom eu acho que o cara esse cara aí é bandido mas é bandidinha isso aí isso não vale nada não mas meu irmão não vale nada não esse cara é bandido ó tá filmando vamos lá o que motivou a entrada na casa de Bolsinho foi na verdade a fama de Bolsinho de ser um cara ruim beleza e a suspeita do policial de que tava rolando algum bagulho que ele não sabia o que que era não tinha uma dúvida ou não tinha uma certeza né enraizada em algum lugar que ele estava acontecendo um crime ah professor mas quando ele entrou ele achou é mas o meu todo foi entrar né quando ele passou pelo portal da casa de Bolsinho pela porta de Bolsinho da além em diante com a sua motivação não tinha sido justa todo o ato foi viciado a prisão o processo todo o ato foi né foi contaminado na verdade então essa letra E reflete justamente a decisão do STF que aconteceu exatamente assim só que com personagens diferentes beleza a Júlia amou a questão porque ela acertou acertaram acertaram 4E 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 Marcelo falou não recebi hoje um convite pô Marcelo então vem conhecer cara faz o seguinte Marcelo me procura depois da me procura depois da aula daquele whatsapp lá que eu te que falou com você eu vou dar pra você a turma 1 beleza já anota aí por favor pra mim Marcelo Santos Marcelo Santos vai ganhar a turma 1 vou te dar a turma 1 pra você conhecer e se você gostar você entra na turma 2 e 3 tá bom tem a turma 2 que você tem acesso ainda e entra na 3 vamos lá só pro Marcelo antes que alguém peça bolsinho tem um amiguinho chamado laranjinha porra beleza eu acertei professor mas no caso concreto eles não acharam drogas empreenderam em flagrante direito pois é Marcelo o direito é dessas coisas né cara existe o tempo o desenvolver todo procedimento importa para o direito de fato acharam de fato foi flagrante mas o que motivou a entrada foi legal e aí é uma questão de proteger o direito individual de cada um também né veja a gente tá falando aqui né do bolsinho e tal esse mesmo bolsinho teve uma 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 empresa não uma uma editora que exigiu entrou com uma ação exigindo que bolsinho apresentasse um exame dizendo se ele teve ou não teve o covid-19 olha eu conheço Hermes e Renato e conheço o bolsinho a fama de bolsinho não gosto muito dele não mas vou te falar uma coisa é uma violação do direito individual do cara é não tem pra onde correr sacou não vejo motivo pra pegar pra pra ir atrás desse direito individual dele disposição dessa dessa informação né e assim acontece com o direito à inviolabilidade da nossa casa que ela até seja mitigada e até seja reduzida em função de alguma questão mas que essa questão seja verdadeira questão vira bagunça né qualquer policial pode vir e falar pô irmão acho que tu é bandido vou entrar aí sai entrando e depois desculpa não foi não é uma chamada telefônica né mas teria o Marcelo com a parada tá vamos lá é chamada infundada suspeita é juro é sim isso aí tá bom então é isso bom a questãozinha foi pro saco tá legal vamos para a próxima questão questão de número cinco em alemão júvelzinho de subseguentes considera-se brasileiros natos os racistas do estrangeiro ah essa questão foi muito legal também o que vocês marcaram no cinco certo ou errado gente fala pra mim certo ou errado me diz aí rapidinho vou tomar um café pegar uma água e vambora marcaram o que vem que as pessoas não olham pro teu instagram não precisa de gente me chamando aqui no whatsapp pra falar comigo beleza mas não estão vendo que eu estou ao vivo bom ninguém disse nada a respeito da questão sim que eu vou corrigir consideram-se brasileiros natos nascidos no estrangeiro de pai brasileiro e de mãe brasileira desde que sejam registrados de repartição brasileira competente ou venham residindo na república federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira e aí o menos o menos menos cuidadoso nessa questão já identificaria obviamente a presença do artigo 12 inciso 1 alinecer e falei pô a questão então está correta não é isso não beleza porque a Constituição Federal diz que tem que ser pai ou mãe brasileira e não pai é mãe brasileira entenda não é mudar apenas uma letrinha uma palavrinha muda todo o sentido beleza porque não precisa ser o pai e a mãe brasileira para que esse moleque seja brasileiro nato tudo bem beleza basta que um deles seja o artigo 12 inciso 1 alinecer para mim é um daqueles que vai cair em prova caso caia a nacionalidade que apareça nacionalidade na prova porque foi o inciso aline aliás que foi alterada por emenda constitucional e essa alteração traz a ela uma certa importância na hora de cair em prova bem então o que estava errado aí é porque não é pai é mãe brasileira não tem essa necessidade é pai ou mãe brasileira por isso então a questão de acordo com o artigo 12 parágrafo terceiro não que parágrafo terceiro tá errado isso aqui quem escreveu o parágrafo terceiro aqui fui eu mesmo mas aqui tá errado totalmente errado é artigo 12 inciso 1 alinece tá legal ela tá errada em função disso beleza mas botou isso Marcelo ou um ou outro falou texto pois é também a Tainá lembrou uma coisa importante eu falei do texto constitucional não tinha que estar lá beleza passou batido Júlio passou batido porque saiu na curva beleza mais uma pegadinha a Júlia falando ai Deus calma Júlia que minhas questões são assim mesmo o pessoal que tá acostumado já sabe beleza a Tainá já disse que te odeio hoje ainda não Tainá mas eu também te odeio do fundo do meu coração beleza então vamos lá passando para a próxima questão eu adoro quando vocês erram assim e passam aliás uma aluna mandou pra mim um texto professora vocês sabem que eu sou professora da integridade cultural e eu faço as questões da polícia civil de lá o aluno mandou uma mensagem professora desculpa Zé eu tenho que falar isso pra você eu te odeio realmente porque eu tô fazendo essas questões aqui eu errei quase tudo eu te odeio no fundo do meu coração eu te odeio mas que bom que você faz questão difícil pra gente poder ter dificuldade e não ter dificuldade na prova a ideia é essa se você se servir de algum tipo de incentivo todos os aprovados da polícia rodoviária federal da integridade cultural passaram por mim pelas minhas questões de direito constitucional pelas minhas aulas de constitucional pelas minhas aulas de direitos humanos e de ética então é isso aí beleza Júlio você não pode ter esses esses delízes estamos vendo isso há algum tempo o Hugo está te dando esporra Júlio César você não pode ter deslize não lá então estava muito certo para ser verdade vamos rumo a voz tomei acertei pois é fiz na correria agora pinuvi nisso na pressa é isso aí então vamos lá para a questão número 6 questãozinha que era essa aqui eu fiz para você levar essa aqui eu vou fazer uma questãozinha tranquila para eles ficarem felizes o Distrito Federal é ente federativo autônomo pois possui capacidade de auto-organização auto-governo e auto-administração sendo vedado subdividido em municípios e aí se tivesse algum problema na questão seria com o fato ih caramba foi embora a questão volta seria o fato de você não saber se ele pode ou não pode ser subdividido em municípios e aí não tinha maiores problemas é claro você saber ou não saber aí é claro que está correto não pode ser dividido engraçado porque o Distrito Federal que tem uma cara de Estado uma carão de Estado ele não pode ser dividido em municípios pois quando você pega os territórios que nem fazem parte de uma organização política ou administrativa do artigo 18 eles já podem ser divididos muito louco isso vamos lá meu chat sumiu já está acabando já a correção fiquem tranquilos beleza a 6 foi C vamos lá então a 7 já corrigi porque a 7 foi aquela questão que eu fiz com vocês a 6 para quem não pegou o artigo vou voltar aqui porque ficou rápido é o artigo 32 da Constituição Federal corroborando a questão questão de número 8 e última questão da noite falando da última questão da noite vocês já deram os likes respectivos likes aí no vídeo depois não deixe de assistir os outros vídeos do canal e tenho outras correções também gratuitas aí abertas para vocês tá bem legal vamos lá então a questão 8 essa questão aqui é muito legal também adoro ela tendo em vista o disposto na Constituição Federal a respeito das cláusulas pétreas assinale a alternativa correta bom eu espero que para a questão número 8 você tenha marcado o gabarito letra C muitas pessoas marcaram aí beleza dizendo que a pena de morte poderá ser instituída pelo Presidente da República em caso de guerra declarada da forma descrita no texto condicional e aí tudo bem o problema é zero quando você fala de cláusula pétrea você vai falar lá do nosso artigo 61 parágrafo 4 61 ou 60 61 parágrafo 4 não será proposta de deliberação aquela tendente a abolir não é isso só lembro do artigo agora deixa eu ver aqui não é o 61 não é o 60 mesmo artigo 60 parágrafo 4 da Constituição o artigo 60 parágrafo 4 vira e fala o seguinte não será proposta de deliberação aquela tendente a abolir não será proposta de deliberação aquela tendente a abolir inciso 1 a forma federativa do Estado 2 o voto direto secreto universal e periódico 3 a separação dos poderes e 4 os direitos e garantias individuais vamos então olhar porque as questões olhar porque as assertivas estão erradas letra a obrigatoriedade do voto é uma delas não o artigo 60 parágrafo 4 inciso 1 não inciso 2 inciso 2 inciso 2 fala que o voto é direto secreto universal e periódico mas não determina como cláusula pétrea o fato dele ser obrigatório então está errado b o direito à vida não pode ser modificado em qualquer hipótese pode sim claro que pode ser modificado se for para garantir mais direitos aumentar o direito à vida garantir mais o direito à vida é claro que ele pode ser modificado ele não pode ser modificado para diminuir direitos a minha intenção aqui nessa questão então era pegar o candidato que está naquela porque era aquele bagulho assim porra cláusula pétrea não pode ser diminuída não pode ser diminuída não pode ser aumentada enfim né então tem que ficar com cuidado porque ele pode ser modificado sim tá o Rafael falou fiquei na dúvida entre C e E por conta da tripartição de poderes beleza a Heloísa errou duas não está feliz calma que simulado não é assim mesmo vamos ver aqui a letra D e a letra E depois a gente volta no gabarito que é a letra C letra aliás o gabarito está aqui né artigo 84 inciso 19 letra D a federação não é cláusula pétrea a federação não é cláusula pétrea errado né já sabemos que ela é cláusula pétrea artigo 60 parágrafo 4 inciso 1 a forma federativa do Estado beleza a questão a letra E é aquela que o Marcelo com certeza vai passar pelo cabo da internet e vai querer meter a porrada por quê? a separação dos poderes da República Federativa do Brasil é a cláusula pétrea que ela falou pô aí essa aqui ah não é uma questão não é uma questão não é uma questão essa questão aqui peraí que o negócio aqui deu uma pifada voltou essa questão aqui Maurício então então certa pô a separação tá aqui o artigo 60 parágrafo 4 tá falando que é a separação dos poderes isso 3 Maurício o que você inventou aí? inventei porque quais são os poderes né os poderes são o executivo o legislativo e o judiciário não é isso? agora pega aí o artigo 2º da Constituição é o 2º da Constituição beleza? e ele vai virar pra você e falar assim ó cadê o bicho? todo poder não é artigo 2º são poderes da união independentes e harmônicos entre si são poderes da união não são poderes da república federativa do Brasil são poderes da união é por isso que isso aqui tá errado beleza? que união república federativa do Brasil não corresponde a mesma coisa tá legal? beleza? pegadinha bonita aí pra vocês tá legal? pegadinha bonita pra vocês aí professor ao invés de colocar na forma da Constituição poder dizer também aprovado pelo Congresso certo? aonde? caramba onde que você tá cara? ah tá na letra C vamos ver agora o gabarito na C a letra C é o gabarito peraí então vamos lá a pena de morte poderá ser instituída pelo presidente em caso de guerra declarada na forma descrita no texto constitucional o que você disse? ao invés de colocar na forma da Constituição poderia dizer também aprovado pelo Congresso é porque sim na verdade o que acontece? a pena de morte no Brasil em regra não é proibida você tem caráter de exceção mas aí que tá quando você pega o artigo 84 e 19 ele é competência do presidente beleza? ele é competência do presidente declarar a guerra beleza? também é competência dele e a pena de morte não é nem o 19 que fala da pena de morte não deixa eu ver qual é não é o 19 não sabia? eu botei o 19 ali eu acho que eu botei o 19 justamente o da guerra deixa eu ver aqui uma parada peraí ah não tudo bem tudo bem eu estou 19 mesmo só não tá escrito aqui é porque eu vou lá lembrei agora o que é a pena de morte ela só pode ser instituída em caso de guerra declarada e é o presidente que determina que declara essa guerra e sim com aprovação do Congresso tá legal? com aprovação do Congresso tá certo então é por isso então é por isso é o 84 19 mesmo tudo bem? beleza? bom senhores até aqui deu pra entender? deu pra entender? eu acho que ficou bem claro né essa maneira aí de de corrigir só os últimos reclames aí pro pessoal que tá assistindo pessoal que tá na turma de ECA né de Estatuto da Criança e Adolescente falta mais uma live que eu esqueci de marcar marquei hoje eu vou botar na lista de transmissão de vocês né do ECA acho que ela lançou eram duas lives que eu fazia eu tô na quarta porque eu gosto do assunto que eu vou falando com vocês até por isso que pra aqueles que eu não sei a turma 3 hoje como eu dei um textinho né eu já falei bom no mínimo 12 lives porque sempre tem mais beleza? errei apenas essa questão porque marcou a letra E então consegui te pegar né Carlos? beleza o que eu queria dizer é que para ter pena de morte eu sou em caso de guerra guerra só quando eu sou em guerra é isso aí Marcelo a gente encodinou a mesma coisa Marcelo é isso aí tá então assim para quem estava na turma 2 esse é o último ato da turma 2 terminando aí então o nosso simulado como eu prometi a vocês esse simulado que é absolutamente gratuito eu fiz um simulado extra para a turma 2 e vou fazer um simulado para a turma 3 também tá agradeço a presença de todos vocês a turma 2 eu agradeço muito o carinho de vocês foram muito cuidadosos gentis comigo durante todo o curso tá muito obrigado espero vocês sim na turma 3 tenho novidades a te dizer teremos direito administrativo teremos língua portuguesa somente amanhã alguns alunos até já sabem mas somente amanhã eu vou dizer quais são os professores de administrativo língua portuguesa não nem adianta perguntar é amanhã na live a partir das 9 horas da noite acompanha a live porque quem tiver na live lá do Instagram vai ter desconto bolsa integral e mais outras informações que são importantes beleza do mais eu acho que eu vou encerrar por aqui não tenho mais nenhum tipo de pergunta beleza a Eloísa falou que o simulado foi um sucesso obrigado Eloísa muito obrigado pelo seu carinho mesmo tá Gustavo acertou agradeceu as pegadinhas a intenção é essa Gustavão beleza acertou apenas 3 questões pois é cara a intenção é essa você viu que durante nossas aulas Gustavo você acertou mais questões mas agora com toda essa questão com um nível mais puxadinho com as pegadinhas aí dá uma escorregada então ó fica de olho tá legal eu vou trazer mais questões mais questões minhas pra turma 3 pra você poder elevar o seu estudo tá beleza a Patrícia agradeceu aí pelos exercícios pô Patrícia que é isso você agradeceu tudo bem beleza Dani adorou o simulado foi maravilhoso pô obrigado vou mandar a lista também pode deixar a Dani agradeceu o Divago meu querido ficou escondidinho a aula inteira aí boa noite querido brigadão cara tá legal a Marina Marina também não falou quase nada nem sabia que você estava aqui Marina um beijão pra você querido tá a Marcela agradeceu Marcelão te espero na turma 3 hein vai lá no WhatsApp depois fala com o segundo a turma 1 que eu te dei beleza até a próxima Robertinha valeu mesmo obrigado até a turma 3 Dani valeu Hortência valeu pelo carinho querido de sempre tá Hugo beijão obrigado aí pra você também cara descansa aí vai lá e pessoal muito obrigado pra vocês fiquem com Deus eu agradeço demais a presença de vocês espero que eu tenha conseguido mais uma vez ajudar e mais uma vez ser útil na tua preparação tá bom no mais eu deixo aqui um beijinho pras meninas um abraço aí pros rapazes fiquem com Deus boa noite e até a próxima gente tchau tchau